Histórico de fraudes, problemas financeiros, ações judiciais e acusação de assédio. Tudo isso levou à falência de um estúdio bem famoso, principalmente pelo seu grande projeto Evangelion. Grande momento, linha G-Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Eu quero aqui me compadecer da dor dos fãs de Evangelion. Tem alguns que falam que é Evangelion e tem outros que falam que é Evangelion. É, assim ó. A gente conhece como Evangelion, porque a gente descobriu o Evangelion na revistinha. É, a gente conhece como Evangelion e eu também já vou adiantar aqui que nunca me interessei por Evangelion. É, não tenho sentimento por Evangelion, mas tenho respeito, porque sei que existe uma base muito grande de Evangelion. E é por isso, por esse respeito, que a gente vai repercutir essa notícia. Porque não é legal quando um estúdio que constrói uma obra de grande sucesso... Não teve uma fanbase gigantesca aqui no Brasil, ou teve, e eu estou falando abobrinha. Mas sei, conheço, tenho muitos amigos que são fãs, que gostam muito de Evangelion. Mas é triste. Vamos repercutir a falência do estúdio Gainax. Galera, eu também, eu sei muito pouco de Evangelion. Uma coisa que sempre me interessou em Evangelion foi o traço. O traço sempre foi muito bonito. Sempre foi muito bonito o traço e eu lembro muito de Evangelion nas capas das revistas. É. Fez bastante sucesso, mas não é o gênero que a gente curtia de assistir. Mas sempre me chamou a atenção os traços, que eram bem feitos. E estava naquela fase, naquela época boa. Não que hoje não tenha, mas naquela época dos traços, né? E o único remanescente que eu estou assistindo é o Demon Slayer. Que mantém o traço decente. O resto virou o tracinho genérico podre que vocês estão ligados. Mas isso aí lembra bastante clube de futebol. Você vê um monte de clube de futebol aí mal das pernas. Mas por que mal? Se você produz jogadores, se você vende, se você tem a marca do time, É porque é mal administrado, infelizmente. Mal administrado. E a gente pode colocar as obras também. Isso aqui eu falei do estúdio, tá? Agora a gente pode colocar algumas obras nesse sentido também de serem mal administradas. Que aí quando você tem algo que é mal administrado, você chega perto de quebrar. Infelizmente eu acho que a gente vai passar por isso em alguns momentos, mas é bem triste a gente ver um estúdio de um grande sucesso se perder desse jeito. Bom galera, vamos trazer então todos os motivos que levaram o estúdio Gainax à falência. Essa matéria tá lá no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br. Eu também preciso complementar isso. Realmente o traço era muito bonito, a movimentação era bonita. Sim, a animação era muito bem feita. A animação era bem feita. É que assim, realmente não casou, não me atraiu, não fez com que eu procurasse saber mais sobre o Evangelho. Mas mais uma vez, respeito demais o fã dessa franquia. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o seu sininho. Se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o joia. Comenta, coloque aí se você gosta muito, gostava muito de Evangelho. É muito importante esse momento. E vai na Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Temos várias camisas de animes lá. E se você está frio na sua cidade, vai lá na Loja da Linhagem e adquira o seu moletom. E vocês sabem que na Linhagem Geek, a gente está sempre falando de super-herói, né? E o quão importante é a jornada do herói. Porque mesmo na jornada, tem aqueles momentos de dúvida, de não saber exatamente o que fazer. E se você está nessa fase em questão de estudo, você está procurando um bom lugar para desenvolver a sua habilidade, fica tranquilo, porque a gente vai apresentar para você um lugar cheio de muita inovação e muitas possibilidades. Conheça a UniNovo. Na UniNovo, nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem desenvolvidas. Nós temos os professores que não são apenas educadores. São mentores que vão ajudar você a desbravar todas as suas habilidades. É claro que todo começo é complicado, mas na UniNovo, ninguém fica sozinho. Assuma o papel da sua própria história e deixe que a UniNovo faça parte da sua jornada épica. Clique no link na descrição, conheça a UniNovo e desperte o seu verdadeiro potencial. Vamos lá, galera. A Gainax decretou falência após anos de problemas financeiros e ações na justiça, apesar do sucesso com a série Evangelion. O estudo responsável pelo clássico anime Neon Genesis Evangelion decretou falência. A Gainax anunciou nesta sexta-feira, dia 7 de junho, que o pedido foi aceito pela corte do distrito de Tóquio e põe fim a uma das produtoras mais famosas das últimas décadas do Japão. De acordo com a empresa, o pedido de falência foi submetido à justiça japonesa no dia 29 de maio e aceito poucos dias depois. Com isso, o estúdio deixa de existir. Ainda que a marca siga sendo de propriedade do estido cara... Estúdio? Eu falei o quê? Estídio? Sei lá que língua tu falou. Difícil ler, hein, Roberto? O estúdio deixa de existir, ainda que a marca siga sendo propriedade da estúdio cara, também criada por Hideaki Anno. Cara, quase vem um quinta série aqui, hein? É, né? Tem uma possibilidade. O Hideaki Anno. Irresponsável pelos últimos filmes da saga Evangelion. Os direitos da saga também pertencem a ela. A falência da Gainax vem depois de quase uma década de problemas financeiros causados por má gestão. Em seu site oficial, a própria empresa expõe o histórico de fracassos, destacando até mesmo o fato de que executivos tocavam a campainha de... Não, tocavam... Ai, de novo. Destacando até mesmo o fato de que executivos tocavam a companhia de forma bastante displicente, fazendo empréstimos pessoais e piorando a situação da marca. Aí vai pro buraco, né? Aí já era, né? Quando você, galera... Virou briga de rua. É. Cara, quando você começa a utilizar a empresa pra alimentar o seu caixa pessoa física, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. É muito importante ter esse discernimento. Como a empresa já tava completamente entregue, isso também corroborou pro fracasso da empresa. A gente fica chateado. Não é à toa que a gente tem hoje muitos times de futebol, André usou o exemplo de futebol, virando SAF. Por quê? Por causa de gestões péssimas, organizações financeiras ruins. E aí, o que faz o time, o clube? Abre falência, vem aí uma SAF, compra e reestrutura, organiza o clube. É simples. Só que, infelizmente, a Gainax já era. Olha só uma aspas aqui, ó. Por conta da grande quantidade de dívidas criadas pelos executivos, ficamos em uma situação difícil. Chegando a sermos expulsos do comitê pelo não pagamento de royalties e processados por empréstimos. Explica a Gainax em sua nota oficial no seu site. A empresa ainda pontua que, por causa de tudo isso, muitos profissionais abandonaram a companhia. O que interrompeu sua capacidade de continuar trabalhando com animação e forçando o encerramento das operações. Aqui tem uma continuação que aí a gente já entra num território mais espinhoso. Presta atenção. Esses problemas financeiros e judiciais a que a nota se refere é algo que a Gainax sempre teve em seu histórico. Ainda na década de 90, após o sucesso de Evangelho no Japão e no mundo, o estúdio tentou minimizar o tamanho do fenômeno para pagar menos impostos e acabou sendo condenado por fraude fiscal em 1,5 bilhões de iens. Aí é muita malandragem, né? A galera sempre tenta dar uma malandriada. É até no Japão, hein? É, malandro tem em tudo que é lugar. Mas é uma pena, né? Eu gostaria até do fã de Evangelion que está aqui assistindo o canal. Porque provavelmente com o sucesso de Evangelion, eventualmente vai ter alguma história nova. Queria saber se o Evangelion está junto com esse, no grupo dessa produtora aqui. Ou se compraram já os direitos do anime, mangá, etc. Gostaria de saber. Porque com o sucesso de Evangelion, vai ter sequência. Vai ter bastante sequência. Queria saber onde está. Se estão esperando esse embrólio aqui para adquirir os direitos. Ou se alguém já comprou. Só por título de curiosidade, vou deixar com vocês dessa vez. Agora a questão fica mais grave ainda. Olha só. Um dos vários processos que ela encarou ao longo dos anos foi movido por um de seus fundadores. O próprio Hideaki Anno. Em 2016, o criador de Evangelion entrou com uma ação contra a companhia. Por valores não pagos ainda relacionados ao anime. O que obrigou a Gainax a pagar o equivalente a 643 mil dólares ao antigo companheiro. A situação do estúdio se tornou mais crítica após a prisão do diretor Tomohiro Maki. Ele foi condenado a dois anos e meio após assediar sexualmente uma dubladora. Aí já estava no fundo do poço, né? É a receita do fracasso, né? Aí afunda tudo. Mas vamos ver se as obras que estavam no estúdio, como é que elas vão ser distribuídas. Como é que vai ter o desfecho disso. Porque são as obras que ficam. Exatamente. Porque assim, por exemplo, tem o caso do criador do Samurai X. Sim. O Kenshin não tem nada a ver com o que o cara fez na vida pessoal. O Kenshin é um belíssimo personagem. Samurai X é um belíssimo anime. É uma belíssima obra. Infelizmente, o criador acabou fazendo as besteiras que fez e acabou estar preso, né? Só que a obra, ela continua. O Samurai X, ele sempre vai ser um anime muito querido pra gente. Espero que a Evangelion apareça em algum estúdio. A gente tem que ver as questões judiciais. Mas espero que apareça em algum estúdio que possa continuar a obra. Que é muito benquista por muitas pessoas. Você que é fã de Evangelion, coloque os seus sentimentos aí nos comentários. Que é muito importante. Pensou em uma resenha de Evangelion? Nunca imaginei. Nunca imaginei. Mas eu acho que não é um anime longo. Eu acho que não é. Pelo contrário. Acho que não é um anime longo. Pelo que eu lembro, não é 200, 100 episódios. Eu acho que chega até menos de 50, se eu não me engano. Aí vocês podem nos informar por aqui. Muito bom, senhoras e senhores. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.